Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, te inscreve e ativa as notificações aqui do nosso Central Granal. Ontem o Grêmio promoveu mais uma vez o seu tradicional café com membros da imprensa, com pessoas que são identificadas com o tricolor, que fazem esse trabalho de cobertura do Grêmio. E ontem foi a vez dos influencers identificados com o torcedor. Já tinha acontecido com jornalistas isentos, jornalistas que são da grande mídia, podemos dizer assim, rádio, televisão, jornal, alguns que tem canais também no YouTube, mas que não são identificados. Mas ontem foi a vez dos jornalistas que são identificados com o tricolor. E alguns pontos bem bacanas do que foi tratado nessa reunião e alguns bastidores, eu vou trazer pra vocês aqui neste vídeo do nosso Central Granal. Alguns pontos bem importantes que a gente vai precisar conversar. Vamos lá, meus amigos. Como, por exemplo, vocês gostaram da nova camiseta do Grêmio? A camisa que o tricolor lançou na semana passada, aquela preta, o terceiro uniforme? Muita gente não gostou, outras muitas gostaram, mas fato que essas camisetas já foram mais de 2.600 unidades vendidas só nesta primeira semana lá na loja do tricolor. A Celeste segue sendo a mais vendida no ano, mas essa camisa preta é considerada um novo sucesso também lá da Grêmio Mania. Por falar em sucesso, o faturamento da loja do Grêmio, a loja da Arena, do Grêmio no caso, no mês de julho, chegou a R$ 4.700.000. O Grêmio aumentou essa receita geral em mais de 13%. Olha só que legal. É o marketing, a venda de camisas, é a própria figura do Soares, tudo isso fez aumentar em 13% esta receita geral do clube. A redução de mais de 26% da folha de pagamento também foi tratada. Agora vocês imaginem como estava inflada a folha do ano passado. Clube na Série B, jogadores que não correspondiam como deveriam corresponder, e a folha ainda era 26% mais cara. E aí vocês parem, porque hoje a folha está orçada em 12 milhões de reais, e nesses 12 milhões não é só salário, algo superficial não, é salários e direitos de imagem. E isso também já está incluído a questão do técnico, do Renato, dos seus auxiliares e tudo mais. 12 milhões de reais, uma redução de 26% da folha do ano passado. Tchê, é assim, algo impressionante. O Grêmio chegou ao número de 113 mil sócios, praticamente agora se torna quase impossível chegar. Impossível não, porque o torcedor consegue se mobilizar ainda. Mas é que é o aniversário do Tricolor agora em setembro, eles tinham como uma meta chegar a 120 mil sócios, que o Grêmio vai fazer 120 anos. Então era uma meta para ajudar o clube e também para igualar os números. Acho que não vão conseguir, né? Já que já estão setembro, amanhã praticamente. Acho que é algo bem difícil de acontecer, mas o torcedor pode se mobilizar. Faltam 7 mil sócios apenas aí. O quadro social do Grêmio, faturamento do mês, chegou a 7 milhões e 400, um acréscimo, este ano um acréscimo de 3 milhões e 800. Então o torcedor comprou a ideia do Grêmio, comprou essa ideia de reestruturar o Grêmio, de ajudar o clube a se levantar novamente, e isso vem dando certo muito pela ideia do Soares, mas também pela ideia de time que entra em campo. Muita ideia do Grêmio que correspondeu chegando a tão longe na Copa do Brasil e tão longe, a gente diz, pelo ano do Tricolor, pela forma como tudo foi traçado. Claro que pelo tamanho do Grêmio isso não seria novidade nenhuma, mas pelo momento do clube ele foi longe, muito mais do que era esperado. Então esse acréscimo do torcedor aqui foi muito importante e vai continuar sendo muito importante, principalmente no próximo ano. O quadro social, como eu disse, aumentou em 7 milhões e 400, aliás, está em 7 milhões e 400, aumentou 3 milhões e 800, e aí com questões de venda. E aqui começa a pegar um pouco essa questão também. Isso foi tratado neste café. Porque o Grêmio tem como meta bater 75 milhões de reais, com venda de jogadores nessa temporada. Até o momento, em negócios que o Tricolor fez, conseguiu chegar a 10 milhões de reais. E aqui nós temos a venda do Tassiano, por 1 milhão e meio. Temos a venda do Vina, 1 milhão e meio. O Vina estava emprestado no Grêmio, mas o Grêmio tinha uma taxa de vitrine em contrato, ou seja, quando o Grêmio foi lá, trouxe o Vina, o Grêmio acertou com o Ceará. Olha, nós vamos botar ele na vitrine. Se vocês venderem ele, a gente quer uma porcentagem. É essa a porcentagem que o Grêmio ganhou. 1 milhão e meio de reais. Então, a venda do Vina, 1 milhão e meio de reais. Gabriel Silva, 600 mil reais. Adriel, 500 mil reais. Cauã Kelvin, 5 milhões e 700 mil reais também. Então, o Grêmio chegou a 10 milhões. Precisa chegar aos 75. Faltam 65 milhões ainda para bater a meta financeira do ano com vendas. Bom, o Bitelo teve uma proposta na última semana. Foi a informação que o Gabardo trouxe, inclusive, no domingo, junto com a informação de que ele não jogaria contra o Cruzeiro. Teve, sim, uma proposta pelo Bitelo. E o jogador pediu para não jogar. Essa é a informação de bastidor. O Bitelo pediu para não atuar contra o Cruzeiro porque não estava com a cabeça focada. Ele entendia o momento, principalmente pelas conversas que o Renato teve com o grupo. Então, ele viu que não teria foco para aquele jogo. Então, ao invés de entrar e dar mais um resultado negativo, ele preferiu não entrar em campo, segundo o pessoal lá do Café. Bom, por conta de ter Soares, olha só que legal. Por conta de ter Soares, o Grêmio teve mais jogos transmitidos pelo Sport TV. Olha que bacana. Acontece que cada jogo que é transmitido no Sport TV, o Grêmio recebe um milhão e meio por jogo. Olha que legal. O Grêmio tem um contrato com a Globo para transmissão no Sport TV e também no Premiere. A maioria dos jogos, geralmente, aconteceria no Premiere. Mas por conta do Soares, e o Sport TV é um canal que ele acaba indo para vários pacotes básicos da televisão, o Grêmio recebe um milhão e meio de reais por jogo. Olha o quanto acrescentou. e muitos jogos foram transmitidos no Sport TV esse ano. Então, o Grêmio conseguiu mais essa parcela de faturamento com os jogos transmitidos. Aqui um detalhe muito importante. E aqui a gente precisa ter cuidado. Eu preciso ter cuidado com vocês e eu preciso que vocês entendam o que eu vou dizer aqui. Essa informação veio lá do Léo Miller, careca de saber. Não está descartada não está descartada a permanência de Luizito Soares para 2024. Mas atenção! Eu não estou falando que ele fica. Eu não estou falando que há negociações. Eu não estou falando que Luizito fica para 2024. Existe uma remota possibilidade, mas não é algo que dê para confiar. Vamos dizer assim, 100% o Soares vai embora 98%. 2% de chance dele permanecer. Mas existem 2% de chance dele permanecer. Por questões da Libertadores, por questões dele querer ficar para poder manter o alto nível para jogar a Copa América pela seleção do Uruguai. Existem esses 2%. Mas é difícil. Veja bem, eu não estou falando que o Soares fica. Eu não estou falando que há negociações. Hoje, Soares vai embora do Grêmio em dezembro. Informação de hoje, 31 de agosto. Ele vai embora dia 31 de dezembro. Mas, há sim esta remota possibilidade dele ficar para 2024. É o que o Léo Miller trouxe de informação de bastidor. Existe esta pequena possibilidade. Mas atenção! É pequena. É quase nula. Tá? Bom, o Grêmio, o Grêmio, como eu disse para vocês, a permanência do Soares até dezembro foi muito importante para o Grêmio, está sendo muito importante justamente pelos números. E o pessoal pensa, é só pelo marketing, é só pela venda de camisas. Não. O detalhe que a gente trouxe aqui dos jogos do Sport TV, por exemplo, vocês imaginem quantas rodadas o Grêmio tem pela frente ainda. E com a presença de Luizito Soares esses jogos indo para o Sport TV, o Grêmio consegue atrair o torcedor para a arena, o Grêmio consegue ter esses jogos transmitidos pelo Sport TV e tudo isso gera engajamento, seja nas redes sociais, seja no quadro social, seja até mesmo pelas transmissões. Então, a importância de manter Luizito Soares até o final do ano é muito grande. Diogo, qual a informação sobre a relação da direção com o Soares? Ficou igual? Não, não ficou igual. Ficaram algumas rusgas. Ficaram. Ficou uma coisa mais arranhada. Vamos dizer assim, não é a mesma coisa do início, tá? Isso a gente garante. Não é a mesma coisa do início. Eles estão brigados? Não, não estão brigados. Eles se conversam? Totalmente. Todo mundo se conversa, todo mundo se fala. Só não tem aquele cordialismo que tinha no início, aquela coisa, sabe? Não é a mesma coisa. Você sabe? Briga com alguém, depois faz as pazes, fica aquele ressentimento, aquela coisa. Então, não é a mesma coisa. Ficou. Ficou. Não é todo aquele encantamento que se tinha no início, mas é o Luizito Soares, é o tamanho dele e isso, claro, agrega muito ao tricolor. Beleza, meus amigos? Bom, sobre a Libra. A Libra hoje, aliás, antes se falava que a Libra poderia organizar o Campeonato Brasileiro, tirar da CBF, hoje não é mais isso que deve acontecer. Como tem também a LFF, que é a Liga Forte de Futebol, que inclusive é o Inter que participa lá, a Libra hoje, ela vai servir como uma empresa que vai negociar a transmissão dos jogos com as empresas que querem transmitir. Ela não vai ser uma organizadora do Campeonato Brasileiro, deve continuar sendo a CBF. Como tem duas ligas, a CBF deve ficar entre as duas e ela quem vai organizar o campeonato. A Libra vai servir como um clube dos 13, vai negociar a transmissão dos jogos, vai negociar o melhor valor para os grandes. Grêmio, Palmeiras, Flamengo, se eu não me engano, Corinthians também faz parte, são os clubes da Libra, então ela vai servir mais como intermediadora na hora de negociar. Bom, um dado importante aqui, o Grêmio é o segundo clube do Brasil que mais coloca jogadores jovens no grupo principal, acabando totalmente com aquela máxima que o Renato tinha, ah, porque o Renato não aproveita jovens. Não é verdade, o Grêmio hoje só perde para o Santos e o Santos é impossível superar o Santos, um grande time, um grande time que sempre acaba revelando grandes craques e o Grêmio hoje está na cola do Santos, é o segundo clube que mais coloca os jovens no grupo principal. Uma outra, e aqui é uma informação bem ilegal, porque esses jovens eles são preparados dentro do Grêmio, essa oportunidade que eles ganham no time principal não passa somente pelo futebol, porque no Grêmio, na base, eles aprendem inglês ou espanhol, ou e-espanhol, eles podem escolher uma das línguas ou as duas. Então o Grêmio prepara esses jogadores para a venda deles, porque daqui a pouco o Grêmio vende esses jogadores, coloca num time europeu, um time de fora, seja lá qual for a nacionalidade, e aí eles por não conseguir se comunicar, aí tu te imagina num lugar onde todo mundo fala diferente de ti, tu não consegue falar com ninguém, tu não consegue te comunicar, é óbvio que tu vai te retrair, e aí isso o emocional acaba afetando no futebol. Então o Grêmio prepara esses jogadores para quando eles chegarem nesses clubes, eles já terem o mínimo para poder conversar, ou daqui a pouco ficar mais fácil para entender o que o novo técnico pede, e aí os jogadores podem se destacar, e podem alçar os seus voos. Então bem legal essa informação aqui, os jovens têm a oportunidade de estudar inglês e espanhol. Bom, a chegada do Lucas Leiva também pessoal, foi algo que agregou muito no Grêmio, justamente também na garotada, porque o pessoal aqui no Brasil principalmente, marketing, e aí a gente coloca os jogos eletrônicos como o FIFA e outros, mas o FIFA é o principal, não tem o nome desses jogadores porque não tem essa licença. os jogadores preferem receber mais do que negociar com o EA. E o que acontece? A chegada do Lucas Leiva ele trouxe essa visão do jogador europeu, que isso acaba agregando aos mais jovens conhecer esses jogadores, porque, por exemplo, a garotada começa a jogar o FIFA, ela sabe o nome dos jogadores do Liverpool, sabe do Real Madrid, sabe do Barcelona, sabe de... sabe. Mas não sabe muitas vezes dos times brasileiros porque eles não jogam com os times do Brasil, eles não conhecem os jogadores. Então isso passa muito pelo marketing. Então o Lucas trouxe essa visão para os jogadores, cara, se liguem, conversem com o marketing, negociem, vão para o FIFA, façam propagandas, coloquem o nome de vocês na visibilidade da garotada que isso é importante tanto para vocês quanto para o clube. Coloquem o nome de vocês na vitrine. Isso é bem legal para atrair a garotada, né? Bom, o Grêmio vai ter um álbum de figurinhas. Agora, comemorando os seus 120 anos, agora em setembro, o Tricolor vai ter um álbum de figurinhas aí do aniversário do Tricolor e os torcedores poderão brincar e trocar. Imagina, tu indo para o shopping trocar figurinhas do álbum do Grêmio. Já pensou? Que legal. Gente, foi um resumo, tá, das informações desse café com o torcedor que o Grêmio promoveu. Foi um vídeo grande, 15 minutos, um pouquinho mais de 15 minutos, mas eu tenho certeza que foi algo bem rico, algumas informações, alguns detalhes bem importantes que vocês precisavam saber. Beleza, meus amigos? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!